A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos combinar algo. Você tá liberado pra fazer piadas. Correto. É o último. E... preparem o bloqueio. Nada de Asher Room. Tô quase desapontada. Tá quase. Prontinho. Vamos voltar ao Pelican. Conseguimos. Tem uma mensagem repetida em todas as frequências dos banidos. A primeira parte diz, punho de Atriox. E depois. Mobilizar. Jiff, cadê você? Mantenha a posição. Estamos a caminho. Desculpe, Jiff. Não posso ficar. Perdi o sinal dele. Se os matadores de Spartans o acharem... Não vai acontecer. Como tem certeza? Porque eles vão precisar passar por mim primeiro. É que eu fico muito. Tô. Mas. Toa. Tô. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Jamais perdemos o valor! Eu não! Você não pode ver o maior constrangimento de uma espécie miserável! Não há baralho a fugir, criatura fraca! Vou gostar, eu te marco! O que é? Você? Acoste-se, Escória! Deixe-o! Querem se cadarver de um ataque? Vou quebrar essa armadura em pedaços! Quem se atreve? O que é? O que é? Veja, minha irmã! Bastante! Eu não sinto nada! Joguinho-se, criança! Sim! Impossível! Música Tchau, tchau. 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 Echeroam que nesse cadáver intacto. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL